Opa, fala pessoal, eu sou o Wizard e meu parceiro nesse vídeo aqui, galera, há um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo, beleza, de como upar muito rápido no Snubile F2, mas aquele vídeo lá que eu fiz, eu basicamente mostrei dicas pra quem está um pouco mais avançado no game. E eu disse pra vocês que se vocês quisessem, eu trairia pra vocês um vídeo aqui de compro, mano, como você conseguiu upar muito rápido, sendo totalmente iniciante, tipo F0 ou D1, mano, nesses ranks bem baixos, beleza? Meu parceiro, nesse vídeo aqui eu tenho dicas muito tops pra você, que é upar muito aqui do Snubile F2, muito fácil, galera, e também sendo totalmente iniciante. Meu parceiro, são dicas simples que você pode aprender de maneira bem rápida, beleza? E também sou muito eficiente. Então, meu parceiro, antes de começar o vídeo, já vai, mano, já vai deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal também, ativa o sininho para não perder nenhuma dica aqui, beleza, de Snubile F2, vídeos que vou estar saindo, beleza? Vai estar sendo vídeo agora, vai estar sendo vídeo aqui direto no canal Wizards, beleza? Mano, Disney Nubile F2, dicas, showcase, qualquer coisa do tipo, beleza? Envolvendo o jogo, porque é bom, o jogo é delícia, meu parceiro gosta de jogar muito. Então, bora lá, meu parceiro, começar aqui com as dicas. Mano, não se importa ali porque eu tô com boio, porque eu tava dando os spins e eu fui ganancioso, meu parceiro, eu vou falar, nossa, eu acabo usando o poder de novo, eu sempre tenho que usar o poder. Fui ganancioso demais e fiquei com boio no final, me ferrei, eu sei. Mas, meu parceiro, começando aqui com dicas, mano, eu vou botar aqui, beleza? As coisas principais que você vai precisar. Mano, bora fingir aqui que você tenha só as shurikens, beleza? Bora dizer que você tá bem niniz, bem niniz do game mesmo. Tem as shurikens aqui ou o sem borraco, beleza? Que é aqueles dados venenosos, né? Mano, esses dois equipamentos aqui, beleza? Esses troll, nem sei o que é um troll, acho que é um equipamento de mão, sei lá. Mas esses dois equipamentos aqui são os principais, beleza? Pra você conseguir upar bem rápido. Mano, você vai necessitar de um autoclique, beleza? Mano, eu não conheço autoclique de celular, beleza? Mas se você tiver um aí, funciona também, beleza? Começando aqui primeiro com esses dois, shurikens ou o sem borraco? Mano, vou colocar aqui, beleza? Eu vou deixar com os dois primeiros, shurikens primeiro, deixa eu ver aqui. Você vai precisar primeiro disso, beleza? Mano, vamos fingir aqui que você está level 300, beleza? Você está level 300, demorando pra conseguir upar, beleza? Você está se matando lá. Doidado pra querer upar no game, já tá, mano, não tá mais aguentando. Você vai basicamente o quê, galera? Eu vou pegar uma missão aqui verdinha. Padrão, pego a missão verde, beleza? Pego a missão verde. Tá, agora eu pego a missão verde e eu basicamente faço o quê? Eu vou aqui, meu parceiro, deixa eu ver. Eu acho que o Rasenga é que level, eu não sei. Mas bora fingir que você está level 500, por aí você tem o Rasenga e você não aguenta mais, está demorando demais pra upar. Você ativa o Rasenga na mão, beleza? Você, mano, o Rasenga você pode comprar. E ele te dá um boost de velocidade. Isso já é bom, beleza? Pra você conseguir chegar nas quests mais rápidas, porque demora muito. E bora fingir que você tem, mano, você tem boi. Deixa eu só transformar aqui, galera, porque... Mano, eu vou até transformar com base mode pra ficar mais ainda fingindo que eu estou no início. Bora fingir que você está com base mode, não aguenta mais o baio. Mano, eu botei base mode só pra não morrer, beleza? Porque, sabe como é? Eu não upo vida pra farro, não upo nenhuma vida. Mas bora fingir que você está no base mode, um boi com poder do V, que é o primeiro poder do boi. E está com, deixa eu ver aqui, um ninjutsu interessante. Você está aqui se matando pra upar, meu parceiro. Se matando, ataca os poderes, pá, ataca aqui. Tudo, aí você, nossa, eu não consegui matar e tal. Aí, depois de um bom tempo, você chega lá e mata todos os NPCs. Mano, o que você vai fazer? Você vai, basicamente, dar reset, beleza? Não vale a pena, porque você não tem velocidade ainda. Pra voltar na vila e pegar outras missões, é importante que você dê reset, beleza? Porque é muito mais rápido e fácil. Pra você voltar aqui, você já pega outra missão e vai fazendo isso, beleza? Mano, essas dicas aqui também funcionam pra solo, beleza? Pra quem não sabe, eu jogo muito solo. Então, meu parceiro, eu upei primeiramente aqui no Rank F, quando eu estava no Rank F no início do game. Eu upei muito usando essas dicas, beleza? Bora fingir que você deu reset. Você agora está D1. Você percebe? É, mano, eu estava no level 1000. Eu agora deu reset, estou D1. Mas a dificuldade vai aumentar muito mais. Agora, pra mim, alcançar os level 1000 de novo. O que eu posso fazer agora, Wizards? Me fale o que eu posso fazer, meu parceiro. Você vai precisar de, basicamente, o que, meu pequeno jovem? Você vai equipar aqui o sem borraco, beleza? Bora fingir que você já tem o sem borraco. Você já tem o sem borraco, você já tem o level suficiente. Você comprou ele. Você está aqui, sem borraco, padrãozinho, beleza? E agora você vai em Ninja Tools aqui. Você vai comprar, basicamente, essas garrinhas. Essas garrinhas aqui, Triple Bladed Claw. Mano, ela não precisa de pergaminho pra você desbloquear ela. Ela já, basicamente, tem um cadeadinho aqui. Você só precisa, acho que, de Taijutsu pra comprar ela, beleza? Você compra ela aqui. Você está com o sem borraco, beleza? Galera, o melhor elemento pra você upar rápido aqui, beleza? Usando poderes, é o elemento de vento, beleza? Pelo menos, é o elemento que eu recomendo, é o elemento que eu usei, beleza? Pra upar rápido. E você vai, basicamente, colocar aqui habilidades. Essa aqui, eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver se eu não me confundir, que faz época não uso. É essa aqui mesmo. Acho que é essa aqui. Estou com a certeza. Você vai, basicamente, precisar desses elementos aqui de choque também, eu recomendo, beleza? Essa habilidade é essa daqui. Deixa eu botar no Y. Mano, esses elementos aqui de habilidade de elementos, elas são simples, viu? Elas são bem simples. Você pode comprar elas, só você se apresenta o elemento e ter level. Então, é bem relativamente simples você pegar essas habilidades. Deixa eu ver aqui também outra habilidade de choque, que é interessante. Eu acho que essa aqui também, ela é bem boa. E lembrando, galera, um tronquinho que eu recomendo vocês farmarem, é um tronco que seja de três, beleza? Pra você ter maior alcance pra acertar cada tronco certinho. Você vai, basicamente, pegar aqui e ativar o F. Deixa eu ativar o F, esse aqui mesmo. Eu quero um que... Esse aqui é bom. Esse aqui também é muito bom. Mas, eu acho que eu tô confund... Não, esse aqui, lembrei, lembrei. Porque faz época não uso. Esse aqui é um da bolinha, que você acerta várias de uma vez, tá vendo? Eu acertei ali, tipo, uns 20 ataques de uma vez. Mano, acertou várias de uma vez. E você vê que você já pega, acho que uns 50 mil de experiências ali. Muito simples. Isso, meu parceiro. Você já ouba pro level 100, 150 em apenas 20 minutos. Isso se você for iniciante, meu parceiro. Se você for iniciante, você só precisa comprar essas habilidades, beleza? E agora, meu parceiro, você quer ficar aí, fica. Você vai, basicamente, precisar de o quê, parceiro? Eu estou fazendo dicas aqui pra PC, beleza? O autoclique de PC, beleza? Esse aqui é o autoclique de PC. O de celular eu sei que tem, mas eu não uso, não sei como é que funciona. Basicamente, você vai precisar ativar o autoclique que eu já mostrei no vídeo, no vídeo anterior, chamado GS Autoclique. Que é, basicamente, esse autoclique aqui, ó. GS Autoclique, ele é muito simples. Pra quem, mano, pra quem quer saber como eu usei ele, passa lá no vídeo anterior, que você pode ficar ligado certinho de como usar esse aqui, beleza? É bem simples. Você ativa lá, beleza? A posição que você quer que ele clique. Ativa o F7. Mano, eu acho que o de vocês está no F8, beleza? Eu deixo no F7 porque eu estou mais acostumado. Você deixa no F7 aqui atacando tranquilamente. Deixa um tempinho aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai ativar o autoclique de PC, chamado ProPress, que pra quem não sabe, também tá no vídeo anterior, beleza? Eu vou ensinando pra vocês como é que eu uso o ProPress. Aqui, galera, pra quem não sabe, esse é o ProPress, beleza? Deixa eu ver aqui. Pra quem não sabe, eu também ensinei como é que usa. Você vem aqui, ativa as teclas, essas teclas aqui que eu vou dizer pra vocês. Q e E, beleza? Você pode deixar aqui a quantidade de milissegundos, o tempo que você quiser. Recomendo de 100 a 0, de 100 a 1, na verdade. Depois de 100 já é meio complicado. Q e E, já tá bom. E, mano, com o Macro, você pode basicamente carregar, atacar aqui, beleza? Apertar aqui e ficar usando o Auto e ficar usando todos os poderes automaticamente, beleza? Mas o Macro é um pouquinho mais complicado de você usar, beleza? Vou fazer um vídeo também de como fazer uma farm absurda. Ah, mano, uma farm monstra extremamente rápida. Mas vai ficar pra depois, beleza? Porque vai ser um vídeo usando só o Macro, beleza? Pra você conseguir upar rapidão. Que é a estratégia que eu uso atualmente. Que eu tô chegando em levels absurdos aqui, embaçando totalmente solo, beleza? Mano, agora que você colocou o ProPressor e o GS Autoclick padronzinho pra vocês lá, é só você ativar o ProPressor com o F5 e o GS Autoclick no F7. Você vem aqui, bota pra atacar. Você vai fazendo basicamente isso. A sua estamina vai recarregar tempo antes de você usar o Q. E o E que você ativa, você ataca o Sem Borraca, beleza? Mano, essa foi a estratégia que eu usei a FK no início do game, beleza? Antes de eu começar a usar Macro. E funcionou muito bem. Você pode ver ali que o XP tá aumentando bastante. Relativamente bem alto, beleza? Mano, mas essa estratégia aqui é pra quem quer ficar FK ou farmar no tronco, beleza? É a melhor estratégia pra você farmar no tronco. Mano, não vale a pena você ficar farmando no tronco só atacando desse jeito, beleza? Demora demais só atacando, só atacando, sem usar nenhum poder. Demora muito, bota. Você tem que usar alguma habilidade pra farmar rápido no tronco, beleza? Não vale a pena você ficar só atacando só com ataque. Agora, basicamente, o que você vai fazer quando você der reset pra D1, beleza? Mas, basicamente, o quanto que você vai melhorar tá junto no começo quando você der reset? Você vai melhorar tá junto no 900, beleza? Melhorar tá junto no 900 no começo? Porque, basicamente, no 900 você já consegue atacar o Q, que é essa habilidadezinha aqui. E ela recarrega tempo de você conseguir usar outro Q, beleza? Basicamente, e por que o 900? Por que o 900 você consegue ganhar, tá vendo ali, 500 de XP por ataque? Quando você der reset, eu acho que você ganha 20, 200 de XP a cada 4 ataques. Eu acho que é isso, né? Então, é muito menos quando você pega 900 Itaijutsu no começo. Basicamente, o que você vai fazer agora quando você melhorar a Chakra Injutsu? Você vai pegar a missão aqui e você vai, basicamente, dar Hit Kill nos inimigos. Porque, como você tem um Chakra Injutsu bem elevado, beleza? Você vai conseguir matar os NPCs de maneira bem simples. Aqui, galera, finge que você tá aqui, beleza? Nos NPCs. Deixa eu vir aqui. Cadê os NPCs? E você vai, basicamente, dar Hit Kill nos NPCs de tão rápido que você vai atacar. Mano, finge que você tá atacando o poder que você tem aí, beleza? Eu vou atacar aqui o Mangeki Osharingan, porque ele é rápido, beleza? Pra matar e tal, né? Mano, essa vai ser, basicamente, a velocidade média que você vai conseguir matar. Acho que uns 5 segundos, por aí, beleza? Essa vai ser a velocidade média. Você vai fazer, basicamente, o que depois? Dar Reset, voltar pra vila e ficar pegando missão. E isso, depois que você pegar, acho que é level 300 no tronco, beleza? Você pega uns level 300 no tronco. É, mano, é algumas horinhas, beleza? Usando as dicas que eu falei anteriormente. Algumas horinhas, você já pega level 300. Depois do level 300, é só fazendo essas missões, beleza? Mas, basicamente, essas são as suas dicas pra quem é iniciante no game. Recapitulando tudo pra vocês aqui. Mano, quando você der Reset, não já comece a atacar o tronco, beleza? Porque você não vai ganhar os 500 de XP por ataque, beleza? Então, upe Taijutsu. Comece a atacar o tronco, beleza? Pegue muito, muito, muito ponto de status. Upi Chakra Inijutsu. Mano, e pra você upar no tronco rápido, como eu falei pra vocês antes, use essa estratégia de autoclique. A garrinha aqui na Triple Blade Clow. E, cadê? Os dados venenosos, porque eles não consomem stamina, beleza? Você ataca aqui. Padrãozinho. Não consomem stamina. Você ataca cinco deles de uma vez. Isso já aumenta o número de XP ganham ali, beleza? Então, galera. Essas foram as dicaszinhas muito top aqui pra vocês. Que eu upar rapidamente aqui no Xenoblf 2. Sendo totalmente iniciante F0 ou D1, beleza? Esses ranks mais baixos do game. Galera, meu parceiro. Essas são dicas muito boas. Você vai conseguir pegar já ranks muito mais altos no game. Então, galera. Espero gostar desse vídeo aqui de Xenoblf 2 no canal Wizardzinhos. Totalmente sem estresse, amor. Meu parceiro. Espero gostar desse vídeo, dessas dicas topzeras. Deixa mais um like. Não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Falou. É nóis. É nóis.